Aqui, dois elementos complementares se fundem naturalmente, o fogo e o ar, a leonina e o aquariano, compatibilidade, intimidade e sexualidade, noventa e nove por cento. O sol, energia física, vital, a vontade consciente, a vida, o ego, a essência, a consciência no aqui e agora. O urano, o céu, as mudanças sem aviso, o imprevisível, a quebra de padrões estabelecidos, o novo, a libertação, o mais velho dos deuses. A compatibilidade entre o fogo fixo da leonina com o ar fixo do aquariano é divinamente necessário para que possam aprender sobre a individualidade e a coletividade, sobre prisão e liberdade, sobre o eu e o nós. A atração é sempre grande em relacionamentos de signos opostos e provavelmente é a maior em um relacionamento entre uma leonina e um aquariano. A leonina é a rainha de todo o zodíaco e o aquariano parece existir para mostrar a essa majestade o valor da independência, da liberdade para com seus súditos e o povo. Imagine a atração e a paixão entre dois indivíduos tão fortes, deitados no eixo do domínio e detrimento do sol. A intimidade entre esses dois níveis de consciência pode se dar de forma rápida e natural. Aqui, o lado bestial, leão, se encontra com o lado humanizado, divinizado, aquário, que a convida a se libertar das amarras do ego, uma vez que essa esteja pronta e forte o bastante para acompanhá-lo na verticalidade do amor universal. É muito provável que na intimidade eles sintam uma forte admiração e atração mútua e com o passar do tempo perceberão o quão importante e necessário foi a união de ambos para o crescimento mútuo. A leonina representa um sexo mais instintivo. O aquariano representa um sexo mais contemplativo, racional. Confiança, 75%. A questão da confiança é um dos fatores de maior importância para que um relacionamento dure tempo o bastante para o casal continuar investindo na relação sem medo de decepção. A leonina representa uma qualidade fixa, ou seja, tende a manter suas opiniões, suas decisões, suas metas, seus desejos, forte o bastante para concretizá-los. O aquariano também representa uma qualidade fixa, mas geralmente baseada na lógica, na razão. Então temos aqui uma oportunidade maravilhosa, direta e sincera sobre qualquer dúvida que possa surgir na relação. Intelecto e comunicação. 90%. O mercúrio da leonina é iluminado por estar mais próximo do sol, e no aquariano é expansivo o bastante para se conectar com o máximo de possibilidades. O convite nesta relação é deixar bem claro, bem definido, os desejos e metas de ambos. Desta forma não terão surpresas no futuro. Se a discordância de ideias e objetivos de vida for maior que a vontade de estarem juntos, é aconselhável cada um procurar outros parceiros para se completarem. Emoções. 99%. A leonina é exatamente o que o aquariano precisa para encontrar o amor. Pode parecer estranho o encontro entre eles, por muitas vezes se darem com base em seus relacionamentos anteriores, como uma tentativa de se libertar e brilhar, como se estivessem procurando um ao outro por muitas vidas. Enquanto a leonina é o sol, o aquariano é um relâmpago, e geralmente corta o ar em dias chuvosos, tempestuosos. Eis aqui a lição a ser aprendida. Há um momento para os dois brilharem, cada um no seu tempo. Quando a leonina se apaixona, o mundo inteiro pode sentir. O calor jorra do centro de seu ser, e é preciso ser cego e insensato para não captar os sinais. Já o aquariano pode esconder suas emoções muito melhor, e muitas vezes tem dificuldade em expressar e reconhecer como se sente. A natureza emocional calorosa da leonina derrete até os corações mais frios. E não há lugar mais seguro para o aquariano compartilhar seu amor do que nos braços ardentes de uma leonina. A única coisa que pode colocar em risco esse relacionamento emocional é a eterna batalha do ego entre ambos. Ponto que devem prestar atenção para não serem orgulhosos demais e perderem a oportunidade de uma experiência calorosa e original. Valores 80% O valor mais profundo que eles compartilham é o valor da individualidade. Alguém de caráter forte que sabe exatamente o que quer não pode passar despercebido por leão ou aquário. Embora eles não concordem em muitas outras coisas, isso é o que poderia conectá-los fortemente. Porque ambos são indivíduos tão fortes aos olhos um do outro. Atividades compartilhadas 90% A leonina é o brilho e o aquariano seu contemplador. A leonina ilumina tudo aquilo que o aquariano quiser mostrar ao mundo, mesmo que a maioria não queira ver. Ambos vão gostar de se exibir, cada um a sua maneira. E é importante que eles definam o território para que possam se expressar da melhor forma. Assim como o sol e o relâmpago não combinam, o aquariano deve assumir o controle em dias de chuva, de tempestade. Ela deve assumir o controle diante de uma multidão depressiva, a fim de levantar o astral de todos. Ele deve assumir o controle em lugares onde ambos se sintam como se fossem se afogar. A leonina precisa ceder e deixar o seu parceiro governar o céu, se eles quiserem manter a relação. Haverá oportunidades regulares o suficiente para ambos. Dias sem nuvens para ela e noites com tempestades e trovoadas para ele. Resumo 89% Os signos de leão e aquário combinados representam a criatividade máxima, descobertas científicas famosas. O primeiro homem em um avião e o primeiro homem na lua. Imagine o que esses parceiros poderiam fazer juntos se deixassem um ao outro liderar o caminho quando o território de seus domínios estiver à sua frente. Ambos precisam aprender a deixar de lado a imagem que tem de si mesmos e um do outro. Ou ficarão muito presos em suas desnecessárias batalhas de ego. Quente e frio Coração e inteligência Gravitação nuclear e vácuo no espaço Não deve ser fácil consertar suas diferenças ou formar um relacionamento estável e amoroso. A melhor coisa que eles podem fazer é encontrar uma causa que eles apoiem juntos. Isso lhes dará um foco no mundo exterior e permitirá que eles aprofundem suas emoções enquanto lutam fora dela. A Leonina e o Aquariano A fusão mais brilhante, mais quente e original de todas, a serviço de um bem maior. A serviço do Universo A研�iça do Universo A Cintura do Universo O Universo A Cintura do Universo A Cintura do Universo Obrigado.